Consagração a São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosário de São José Primeiro mistério, o anúncio do anjo de que concebido em Maria é obra do Espírito Santo. São José, custódio dos sagrados corações de Jesus e de Maria, e inflama o meu coração para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos sagrados corações de Jesus e de Maria, e inflama o meu coração para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos sagrados corações de Jesus e de Maria, Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Segundo mistério, a busca de pousada em Belém. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo, oferecendo um par de tórtulas ou duas pombas. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Quinto mistério, a fuga para o Egito, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Sexto mistério, o retorno da Sagrada Família a Nazaré. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Oitavo mistério, a gloriosa morte de São José, nos braços de Jesus e de Maria. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. São José, patrono dos Devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Rogai por nós. São José, patrono dos Devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Rogai por nós. São José, patrono dos Devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Rogai por nós. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendem-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos operários, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da santa igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa E pelo príncipe de todos os seus bens Oremos, ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedem-nos, vô-lo pedimos Que pereçamos ter por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Meditação do décimo terceiro dia Gozo e alegria que senti ao ver que os pastores vieram ao portal de Belém Para conhecer e adorar o menino Jesus Filho, te agradeço por ter vindo a minha humilde carpintaria Estava esperando-te Sabia que não me deixaria sozinho O desejo que tens de consagrar-te ao Esposo da Mãe de Deus O colocou Jesus Porque Ele me encomendou a missão de protegerte De levar-te a uma vida interior profunda E de conduzir tua alma pelas sendas da santidade De plantar lírios perfumados em teu coração Para que as virtudes floresçam em ti E cada dia te assemelhes mais ao Senhor Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida E nele encontrarás a salvação Hoje eu quero te manifestar o gozo e alegria que senti ao ver Que os pastores vieram ao portal de Belém Para conhecer e adorar o menino Jesus Felizes Eles que puderam apreciar com seus olhos O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Felizes Eles que se prostraram diante do Filho de Deus Para louvá-lo e glorificá-lo Hoje eu te peço Que vás adorar Jesus no Sacrário Ali te encontrarás face a face com Ele Te sentirás abrazado no fogo do seu amor divino Tua alma será inundada com a paz celestial Te sentirás amado e perdoado por Ele Porque o seu coração superambunda em misericórdia Experimentarás um gozo tão grande Que não encontrarás palavras para descrevê-lo O Filho de Deus nasceu em um portal humilde de Belém Ao ar livre e exposto ao frio Na mais extrema pobreza Os pastores deram calor ao divino menino Com o fogo de uma oração sentida Cheia de amor e sinceridade Brotada desde o mais profundo dos seus corações Ficavam extasiados ante sua formosura Perdendo a noção do tempo e do espaço Algo grande e extraordinário aconteceu naquele momento Naquele instante Compreendia que atrairia o olhar do mundo inteiro Multidões de homens o adorariam E o aceitariam como o Senhor de suas vidas Espero que através dessa consagração Um desejo vivo de adorar o meu divino Filho No Santíssimo Sacramento desperte em ti Porque a adoração eucarística é a porta do céu Que transfigura toda a tua pessoa E te torna radiante como a luz do sol Oração final Ó Celestial José Pelo coração de Jesus e o de Maria Pelo teu mesmo coração Rogo-te que tomes especial cuidado Pela santificação de minha alma Peço-te que tu mesmo Sejas o meu diretor Meu guia Meu pai E modelo na vida espiritual No caminho da perfeição Para que, imitando as tuas virtudes Obtenhas minha felicidade eterna Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém